Gente, boa noite. Boa noite ao pessoal que já está na sala. Não estou conseguindo me ver aqui. Espero que vocês estejam me vendo direitinho, me ouvindo direitinho. Se alguém não estiver escutando, estiver com algum problema, é só sinalizar, tá legal? Ouvindo a senhora está ok e o slide também. Agora, vendo a senhora, não. Agora foi, né? Foi, foi sim. Tá bom, então. Gente, vamos lá. Boa noite de novo, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre pontuação. A gente vai começar bem devagarinho para dar tempo do pessoal ir chegando aí, né? O pessoal vai chegando assim, às vezes um pouquinho de atraso, mas a gente vai bem devagar, tá legal? A aula passada a gente trabalhou com fotografia, né? Que foi uma aulinha bem pesada, né? Mas é que é uma coisa bem necessária em prova. Hoje a gente vai trabalhar com outro conteúdo gramatical que também é muito recorrente em prova, né? E, por incrível que pareça, apesar de eu considerar um conteúdo bem tranquilo, as pessoas costumam errar bastante questões de pontuação em prova. Muitas vezes por falta de atenção, por fazer a questão rápido, né? De forma rápida, a pessoa, às vezes, passa o olho e não consegue identificar o que está errado, ou se está pedindo correto ou incorreto. A pessoa não consegue visualizar o que está errado ou o que está correto. Então, a questão de ortografia e a questão de pontuação são dois conteúdos que não são difíceis, né? Assim, não são conteúdos difíceis gramaticalmente, mas que causam muito erro em prova, tá? Então, eu peço que vocês tenham bastante atenção. Se precisar me interromper a qualquer momento, pode interromper, não tem problema, não pode ficar com dúvida, tá legal? E a gente vai ver todas as regras. Eu fiz da seguinte forma. Eu coloquei primeiro no slide, no slide, as regras que são mais recorrentes em prova. São assim, essas regras ali, vocês têm que saber, assim, muito bem. E na hora que você vai fazer uma questão de prova, são as primeiras que você vai procurar. A não ser que a banca especifique para você. Ah, aqui eu quero dois pontos, ou aqui eu quero só ponto e vírgula, ou aqui eu quero só vírgula. Mas algumas situações, vocês podem procurar primeiro na hora da questão de pontuação. Por quê? Para vocês ficarem mais atentos e a incidência de erro ser menor, tá? Vocês vão entender melhor o que eu estou falando, conforme eu for explicando aqui na passagem dos slides, tá legal? Eu espero que estejam todos bem, né? Vocês sabem aí que a nossa quarentena já se estendeu até dia 31 de maio. Agora acho que teremos de lockdown, né? Mas, enfim, tudo isso não vai nos desanimar, muito pelo contrário. Vamos continuar estudando, né? Uma hora isso vai passar. É o que eu falei para vocês. A hora que passar, vocês têm que estar prontos para o gabarito, tá bom? E no finalzinho temos uma surpresa para a semana que vem, tá? Mas aí eu só vou falar no final. Então, vamos começar aí com o primeiro slide. Passou para vocês, não, né? Passou para vocês, não, né? Não entendi o que não passou. Ai, vamos lá. Oi. Mas por que ele não passou direto? Ó, tá assim, gente. Eu achei melhor fazer dessa forma, porque eu acho que fica mais tranquilo para vocês depois identificarem as regras. Ó, eu coloquei assim. Em vez de começar, aspas, ponto e vírgula, vírgula, eu coloquei regras principais. Porque essas primeiras regras que são cinco, que eu vou colocar para vocês primeiro, essas vocês têm que dominar muito bem, tá? Por quê? Quando você for para uma questão de pontuação, são as primeiras que você vai tentar identificar, tá? Então, olha lá. Não se separam os termos essenciais. O que são esses termos essenciais? Mas, basicamente, é o sujeito e o predicado. É o sujeito, é o verbo e é o complemento. Então, olha com nenhum sinal de pontuação, tá, gente? Então, por exemplo, às vezes eu até identifico em prova questões de vocativo, o cara perguntando qual é o sujeito. Aí tem lá o vocativo e depois o verbo. Aí, às vezes, tem gente que marca aquilo ali. Não pode, gente. Você não pode separar sujeito de verbo com vírgula. Você não pode separar um verbo transitivo direto do objeto direto com vírgula, tá? Com nenhum sinal de pontuação. Então, a primeira regra básica é essa. Aqui, às vezes, quando tem prova de redação, eu fico muito preocupada porque aluno em redação coloca muita vírgula. Gente, não tem essa coisa de vírgula, vírgula, vírgula toda hora, não, tá? Então, esquece um pouco da vírgula. Vírgula só é usada quando for necessário, tá? O povo tem mania de usar vírgula em qualquer lugar. Então, olha lá. Olha esse exemplo primeiro que eu coloquei aqui. Nós compramos a casa em Caxias. Vamos fazer uma análise sintática dessa estrutura. Ó, nós, eu tenho um sujeito simples. Um prônio pessoal do caso reto. Compramos o verbo comprar, quem compra, compra algo. É um verbo transitivo direto. Então, eu tenho o complemento dele, que é um objeto direto, que é a casa. Foi o que eu comprei. É um carro que nós compramos, né? Nós compramos o verbo transitivo direto. A casa, objeto direto. E em Caxias, é uma informação acessória que eu resolvi colocar nessa estrutura. Que eu estou te dizendo onde foi que eu comprei. O lugar onde eu comprei a casa. Isso aí é um adjunto adverbial de lugar. Costumam aparecer no final da estrutura sem problema algum, tá? Então, essa estrutura que está aí, ela segue bonitinho o padrão, ó. Sujeito, verbo, complemento e o verbo acessório, que no caso eu coloquei um adjunto adverbial. Gente, essa estrutura, ela não precisa de nenhuma pontuação, tá? Nenhuma. Nem deve ter nenhuma pontuação ali, tá legal? A de baixo, José, sujeito simples, deu, no caso aí, nessa estrutura. Que é a transitividade, não esqueçam, sempre depende do contexto. Então, aí eu tenho. Quem dá, dá algo a alguém. Eu tenho um bitransitivo ou um verbo transitivo direto e indireto. O que foi dado? Flores, objeto direto. A quem? A sua mãe, objeto indireto. Essa estrutura não necessita de pontuação nenhuma, tá? Então, os termos essenciais, eu não vou separar com nenhum sinal de pontuação. Tá legal, gente? Como a gente sempre tem aula e sempre está estudando e sempre está treinando, esse aí, José Belplores, a sua mãe, eu posso colocar um acento de indicador de crase aí? Sim ou não? Quem pode me responder? Não, é um possessivo. Pode, Braille? Não, é um possessivo. Sim, mas não é um possessivo feminino? Ah, Antônio botou aqui, facultativo. Beleza? Ô, Braille, quando eu tenho um pronome possessivo feminino e esse pronome for adjetivo, como é o caso aí, é um pronome possessivo adjetivo, que ele vem agarrado ali com o substantivo mãe, é facultativo o uso do acento indicador de crase, porque o artigo é facultativo, tá? Então, aí eu poderia, sim, ou deixar sem o acento ou colocar o acento. Beleza? Parabéns aí, Antônio. Antônio está rezando para a quarentena acabar e não acaba, né, Antônio? Antônio vai receber na Páscoa do ano que vem a caixa de bombom dele. Olha lá, gente. Está difícil, né, Antônio? Mas vamos lá, vamos rezar para isso acabar logo. Ainda tem o Heisser que está com o prêmio também e tem, mas acho que é o Brian, né? O Brian é o salgado. Ainda ia pensar no Guaraguara lá, né? Do Heisser que eu tenho que estar saindo aqui para cima. Mas vamos lá, gente. Segunda regra, tá? Então, primeira, eu já sei, aliás, é uma não regra, né? Vamos dizer assim. Vocativos. O que é vocativo? Vocês já estudaram o chamamento, né? Então, esses vocativos serão sempre isolados por vírgulas. Gente, isso cai muito em questão de pontuação. Então, se eu já estou verificando que tem lá um nomezinho, né? Um chamamento com uma vírgula do lado, poxa, eu já sei que uma questão de pontuação eu já vou logo procurando isso, né? Para ver se eu me saco logo na igreja. Vocês têm cinco opções, né? Então, você tem... E, às vezes, as questões são... Eles colocam umas estruturas longas. Então, quanto mais rápido você for resolver aquilo, melhor. Né? Coma logo essa comida. É um vocativo. Tá? É um chamamento. Márcio. Porque ninguém fala assim, né? Mas, Márcio, coma logo essa comida. Esse Márcio veio no início e isolou com a vírgula depois. Não façam, vírgula, alunos, vírgula, esta questão. Esse aluno da e-mail é um chamamento. Ó, repare que o vocativo é um tema acessório. Se eu tirar daí, ó, a vírgula sai junto com ele. A vírgula empada. Podem ir junto. Ó, não façam esta questão. Beleza. Colocam o vocativo aí no meio. Não façam, alunos, esta questão. Isolado por vírgulas, porque tá no meio, tá? Tá intercalando o período. Use o álcool em gel, vírgula, fig. Os três são vocativos. Um no início, um no meio da estrutura e um no final, vírgula, vocativo, ponto final. Tranquilo? Então, vocativo sempre isolado por vírgula. Outra pergunta. Na primeira estrutura ali. Márcio, coma logo essa comida. Qual é o sujeito disso aí? Não pode ser Márcio. Porque eu falei que eu não separo o sujeito de verbo com o nenhum sinal de pontuação. Então, se você tá numa prova, você já sabe que Márcio pode ser qualquer O. Que nessa estrutura pode ter qualquer sujeito. Menos Márcio. Tá? Márcio é o vocativo. Qual é o sujeito dessa primeira estrutura, gente? Isso aqui já é uma revisão para o simulado da semana que vem. Simulado da semana que vem vai valer uma coisa bem escala alfabética. Ninguém vai responder, não? Qual é o sujeito? Ih! É para ver o que, professora? Hã? Eu quero saber o sujeito. De Márcio, coma logo essa comida. Classifica o sujeito dessa estrutura para mim. Alguém aí? Brian? Igor? Quem mais que tá aí? Professora, sujeito oculto? Sujeito oculto. Beleza, Márcio. Parabéns. Mas quem é o sujeito? Oculto quem? Quem? É. É oculto. Mas quem é? Oculto tá lá. Então, todo é. Oculto é o Márcio. Professora, você? Alguém falou você. Quem foi? Seria você? Isso. Você. Olha lá. O verbo, ele tá no imperativo. Lembra que o imperativo, ele deriva todo do presente do subjuntivo. Então, que eu coma, que tu comas, que ele coma. Só que não existe ele no imperativo. Então, é você. Tá? Coma você logo essa comida. Belezinha? Parabéns, Márcio. Parabéns, Brian. Tá? Isso mesmo. O sujeito ali é oculto e é você. É o plano de tratamento, você. Tá bom? Oi. Oi. Pode falar quem tá comendo aí. Brian? Coma logo você. Coma? Coma. Coma logo você. Você logo, coma logo você. Não tem problema. Tá? Esse logo aí é adverbe. Não tem problema, não. Tá? O importante, por que que eu falo pra vocês? Eu sempre gosto de bater nessa perna. Porque numa questão mais elaborada, é... Coma. Eu posso dizer, coma logo essa comida. Ou eu posso dizer, come logo essa comida. Há uma diferença. Se eu digo coma, é coma você. Se eu digo come, é come tu. Qual é a diferença? Um é formal e o outro é informal. Você é informal. Tu é formal. Tá? Então, o tipo de tratamento que eu utilizo vai fazer essa diferença entre ser formal e ser informal. Tá? Lógico que isso é uma questão um pouquinho mais elaborada. Tá bom? Mas, pode ser, gente. Cada dia os concursos estão ficando mais difíceis. As bancas estão caprichando nas questões, né? Então, a gente tem que estar preparado. Porque, né? Pra estudar português, vamos estudar direito. Vamos estudar... Quem faz o mais, faz o menos, né? Então, vamos sempre procurar fazer o mais, pra poder fazer o menos, se necessário. Mas, se pedirem o mais, a gente sabe fazer também. Tá legal? Beleza aí, gente? Mais alguma dúvida? O que é importante aqui, né? Vocativo. Disolo por vir. Vamos no início, no meio e no final. Tranquilo? Passar o slide. Não sei por que esse slide hoje não está me obedecendo. Mas, vamos lá, vou clicar aqui. Pronto. Segunda aí. Segunda não, terceira, né? Acosto explicativo. É outro também que chove em prova. Então, a gente tem que dominar o acosto explicativo. O que é o acosto? O acosto explicativo. Ele vai esclarecer um termo antecedente. Tá? E ele sempre vem isolado ou por vírgulas, que é o mais comum. Eu posso usar parênteses também, que é menos comum. E travessões, que também é menos comum. Geralmente, a gente... Não que não possa, mas geralmente. E até dois pontos. Mas dois pontos costumam aparecer quando é oração apositiva. Tá? Então, eu tenho esse isolamento por vírgulas, por parênteses ou travessões. Os três estão corretos. Então, eu digo assim, ó. Reisser, vírgula, aluno do curso progressão. Ó, passou no concurso. Passou no concurso. Tá? Então, esse aluno do curso progressão, tá explicando quem é Reisser. Podia colocar outra característica. Por exemplo, vamos supor que Reisser mora em Caxias. Eu coloco Reisser, morador de Caxias, vírgula. Passou no concurso. Tem problema nenhum, tá? Então, isso que vem aí entre vírgulas, isolado com essas vírgulas, é um aposto explicativo. Tenho que colocar essa pontuação, tá? Ó, o de baixo aí. A CEDAI, travessão. Companhia de Águas e Esgotos, travessão. Aumentou a tarifa novamente. Então, quem é a CEDAI? Tô te esclarecendo a regra, né? Ó, Companhia de Águas e Esgotos. Tá legal? Agora, isso, gente, tem duas vírgulas aí, duas travessões, porque eu tô inserindo o aposto no meio do período. Tem aposto no início? Óbvio que não. Se eu tô esclarecendo um termo antecedente, não pode ter aposto no início, mas pode ter no final. Que é o caso do último exemplo aí, ó. Foi decretado isolamento social. Agora não é nem isolamento social, né, gente? É o lockdown. Olha que chique. Em inglês, né? Então, agora você não pode mais andar na rua, tá? Pra ficar em casa estudando mesmo. Ó, foi decretado isolamento social no Rio, vírgula. Cidade maravilhosa, ponto. Então, cuidado. Quando o aposto explicativo vier ao final da estrutura, eu vou marcar vírgula, ponto, final. Aí vocês vejam que é uma vírgula só. Ou eu vou colocar travessão, ponto, final. Se eu colocar parênteses, que é mais raro, parênteses, vou ter que fechar o parênteses. Sempre que eu abro, eu fecho. Então, abro parênteses, fecho parênteses, coloco pontos depois, tá? Então, repetindo. Se for, se o aposto explicativo vier ao final da estrutura, uma vírgula só, ponto final. Porque eu vou estar fechando o período, né? Ou travessão, ponto final. Ou parênteses, parênteses. Porque aí eu tenho que fechar o parênteses, não pode deixar ele aberto. Né? E o ponto final depois. Tranquilo? Então, segunda estrutura, aposto explicativo. Então, vimos vocativo, aposto explicativo agora. Tá legal? Quinta estrutura aí, quarta. A de junho... Fala, Brata. A senhora dela é de regência? Pode repetir? A senhora dela já é de regência? Regência verbal, já. Ah, tá. Só vem poder falar aqui. Salve, se engano, Brian. Foi uma das primeiras aulas que a gente teve. Gente, olha só. Eu vou até... Foi bom você falar isso pra mim, Brian. Eu tava com uma dúvida aqui com relação ao conteúdo de vocês. Porque, às vezes, quando deu essa coisa toda, né? Foi muito... Foi muito de repente pra todo mundo, né? Essa coisa de, ah, vai fechar curso, vai fechar colégio, vai fechar tudo. Então, quando passaram o programa pra mim de vocês, eu fui seguindo as semanas, né? Que me passaram. Só que, depois, eu pensando aqui, fazendo os lives, foi semana passada, eu tô pensando nisso. Pode ser que... Porque, às vezes, assim, dependendo da turma, a gente, às vezes, atrasa um pouquinho, adianta um pouquinho o conteúdo. Isso é super normal. Então, depois, eu vou checar no final da aula, eu vou checar com vocês, ou na aula que vem, de repente, eu anoto e checo com vocês direitinho, alguns conteúdos que eu quero que vocês me dêam ok. Não, professora, isso aqui a gente já teve. Salve, engano, a nossa primeira aula foi regência verbal. Tá? Foi a primeira aula que a gente... Ah, não, foi concordância verbal. As regências a gente teve, sim. Porque eu lembro que a gente teve, o Braylon, porque foi uma aula, antes da aula de crase. Eu lembro que eu dei regência, e logo em seguida eu dei crase, pra poder aproveitar que vocês estavam com aquela coisa da regência pesquinha na cabeça, e eu joguei logo o crase depois. Tá? Eu acho que a nossa primeira aula não foi essa, não. Foi concordância verbal. Foi a regência verbal. Valeu, obrigado. Mas eu vou checar isso com vocês depois, tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai ver tudo que tiver que ver, tá? Então, vamos lá. Então, aposto que legal, vamos pra classe. Adjuntos adverbiais deslocados. Lembra lá do início, do primeiro slide? Ó, esse primeiro slide aqui, eu disse que o adjunto adverbial, que é o adverbio... Ah, faz diferença. Gente, adverbio é classe morfológica. Adjunto adverbial, quer dizer, a classe morfológica. Ou você tem o adverbio, se tiver mais de uma palavra, você tem a opção adverbial. E qual a função sintática desse adverbio, dessa opção adverbial? Adjunto adverbial. Então, o local deles é aqui no finalzinho, tá? Da estrutura. Mas, se eu quiser, eu posso deslocar. Pra chamar mais atenção, porque eu quis, né? Não importa. Eu posso deslocar ou pro meio da estrutura, ou pro início da estrutura. Geralmente, o examinador gosta muito de trabalhar com adjunto adverbial em questões pra poder poluir o teu visual. O que é poluir o teu visual? Ele coloca dois, três adjuntos adverbiais. Por exemplo, você vai fazer uma transposição de voz passiva. Aí, o cara coloca dois, três adjuntos adverbiais ali no meio pra você ficar confuso. Entendeu? Tanto que eu falo assim pra ele. Ó, se a questão não é sobre o adjunto adverbial, tira o cara aí do caminho, porque, a não ser que seja uma questão que você precise dele, ele só tá ali pra te atrapalhar. Então, muitas vezes, eles colocam até deslocado no início, justamente pra isso. Tá? Mas você pode promover esse deslocamento lá no finalzinho da estrutura, ou pro meio, ou pro início. Tranquilo. O que é que a norma culta diz com relação a isso? Ela diz assim, os adverbios de curta extensão, coloquei aí pra vocês, a vírgula vai ser facultativo. O que é que é facultativo? Posso ou não colocar. Se forem de longa extensão, a vírgula será obrigatória. Só que a norma culta, ela não diz assim, gente, isso aqui é longo, isso aqui é curto. Tá? E aí, o que é que acontece? Convencionou-se dessa forma. Até três, até três não quer dizer três, tá? Até três, um ou dois, são considerados curtos. De três pra cima, longos. Tá? Então, repetindo. Até três, que não é três, são considerados curtos. De três pra cima, já são considerados longos. Tá legal? Geralmente, em prova, o examinador, pra não dar problema, ele trabalha com um bem pequenininho, ou ele trabalha com um bem grandão. Porque aí não tem como ter recurso, não tem como dar problema, tá? Isso quando ele usa essa coisa da vírgula facultativa, que também, às vezes, não é comum aparecer justamente porque sabe que dá a conclusão. Tá? Mas eu quero que vocês lembrem disso. Até três, curto. Três pra cima, longos. Então, olha lá. Hoje, hoje só tem uma palavra. Óbvio que é curto. Né? Então, eu posso dizer, hoje saiu cedo para trabalhar. Adjunto de verbal de tempo deslocado. Né? Hoje, vírgula, saiu cedo para trabalhar. Tá legal? Não tem problema nenhum. A vírgula é facultativa. Ontem, pela manhã, os bandidos roubaram várias casas. Se não está aparecendo para mim, no bairro. Tá? Então, ontem, pela manhã, os bandidos roubaram várias casas no bairro. Conta aí, ó. Ontem, um, pela manhã. Três. Três já é considerado longo. Você está vendo que é bem longo, né? Não tem nem o que discutir. Né? Então, essa vírgula aí, ela é obrigatória. Não posso deixar sem vírgula. Tá legal? E abaixo? Abaixo tem um adjunto de verbal inserido lá no período, né? No meio do período, né? A empresa puniu, vírgula, de maneira absurda e desnecessária, foi o modo que a empresa usou para punir. Então, é uma adjunta de verbal de modo. Ó, a empresa puniu, de maneira absurda e desnecessária, os funcionários em greve. Gente, ó, um, dois, três, quatro, cinco, né? Ele é imenso, essa adjunta de verbal. Óbvio, essa vírgula, quando ele vem inserido no meio da estrutura, é a vírgula em par, né? A gente chama de vírgula meia. Brincando, né? Porque sempre aparece em par. Tá legal? Então, são duas vírgulas. Termo acessório, vem trazendo, aplicando aí uma circunstância. Tá legal? Em cima de tempo, abaixo, ontem pela manhã de tempo também, e esse último aqui, de um ano. Tá legal? Então, adjunto, adverbial, deslocado, tenho que olhar. Pequeno, curta extensão, vírgula facultativa. Longa extensão, os três para cima, vírgula obrigatória. Tranquilo até aí, gente? Professora. Oi, Juliana. Eu acho que deu uma travada na sua voz. Vocês também ouviram isso? Pessoal? Pessoal, se manifesta aí. Estão me ouvindo? Escutei nenhuma travadinha, não. Ah, então tá. Então, deve ter sido algum problema aqui, professora. Pode seguir. Obrigada. O pessoal usa muito à noite, né? E fica travado. tá complicado. É verdade. Obrigada. Tá bom, obrigada. Vamos lá, gente. Então, aqui dúvida, aqui não, né? Então, olha lá, o que eu vi até agora? Vocativo, eu vi aposto explicativo, como as regras principais, né? Vocativo, aposto explicativo, adjunto adverbial, deslocados, e agora, vamos para outra, que é a oração subordinada adverbial antecosta principal. Gente, a oração adverbial, na verdade, ela vai exercer a mesma função que o adjunto adverbial, é verso. Só que ela, por que a gente chama de oração? Porque ela vem com verbo, né? Tudo que tem verbo é oração. Então, ela virá com verbo. E vem também, vocês devem ter estudado orações já, né? Orações adverbiais, elas vêm com conmoções, com conectores, elementos de coesão, para justamente conectar a oração principal à oração adverbial, né? Vem ali uma conjunção, que inclusive é muito bom que vocês estudem a semântica que essas conjunções trazem, porque fica muito mais fácil a gente identificar e não errar em prova as orações, tá? Então, olha lá. Eu vou seguir o mesmo raciocínio. Como é que eu diria essa primeira estrutura aqui? Eu falaria assim, resolveu ir à praia, embora chovesse muito. Essa seria a oração principal primeiro e a oração adverbial após, tá? Com esse conector ligando aí e ir embora, tá? Tá travando aí, Matheus? Vocês estão me ouvindo, gente? Deve ser planeta, Matheus. Deve ser pela internet. É, qualquer coisinha, mais alguém me fala, tá? Matheus, tá travando? Tá travando? Melhorou, Matheus? Agora a noite é complicado, né? Mas vamos lá, vamos seguindo aí devagarinho, então. Melhorou? Tá. Às vezes dá uns picuzinhos assim, mas volta aí. Então, vamos lá. Então, qual é a ordem natural, assim, que eu usaria, né? Resolveu ir à praia, que é a oração principal primeiro, depois ir embora, choveu segundo. Beleza? A oração subordinada, adverbial, que eu não vou dizer quase que tudo o tempo. E aí, eu resolvo deslocar essa oração adverbial pra frente, né? Antepor essa oração subordinada à oração principal. Quando eu faço isso, quando eu desloco essa adverbial toda pra frente, eu sou obrigada a colocar uma vírgula. Essa vírgula é obrigatória aí, Vírgula obrigatória. Tá? Então, embora chovesse muito, vírgula. Resolveu ir à praia. Cláudia, como é que eu identifico mais facilmente isso em prova, se eu estiver numa questão de certo ou errado ou numa pontuação. Procura logo, gente, a conjunção. Lá no início, o elemento de poesão. Eu tô fazendo uma questão, tem cinco opções, verifique abaixo a pontuação incorreta. Eu vou logo, lógico, eu vou procurar vocativo, vou procurar aposto, vou procurar adverbial deslocado logo no início, né? Ou no meio. E vou procurar conjunções no início. Por quê? Se tiver conjunção no início, por isso eu tenho que conhecer as conjunções também, eu vou logo bater o olho numa adverbial. Aí já sei que tá deslocada que a vírgula tem que ser obrigatória. Vocês têm que ter essas moinhas assim pra fazer em prova. Tá legal? Então, embora chovesse muito, oração adverbial deslocada, vírgula obrigatória. Quando saiu de casa, vírgula foi assaltada. Também há uma oração adverbial aí deslocada que eu marquei com a vírgula obrigatória. Pergunta extra. A de cima e a de baixo são adverbiais o quê? A primeira ou a... Adverbiais temporal. Peraí. Antônio falou concessiva. Qual, Antônio? A primeira ou a segunda? A primeira, pessoal. Primeira. Beleza. Muito bom. A primeira. Isso mesmo. O Braia falou o quê, Braia? Repete, por favor. Adverbiais temporal. A segunda é temporal? É isso, Braia? O Braia fala e some. O Braia, cadê você? Adverbiais e temporal, professor. Tá. A de cima não é adversativa, não. A adversativa é coordenada. É coordenada. A sim é concessiva. Ela tem essa ideia de quebra de expectativa de oposição, mas ela é uma subordinada. Se fosse coordenada, seria adversativa, mas ela não é, não. Ó, e aí você já tem que ficar logo com a sua cabeça. Embora é sempre concessivo, tá? E quando é sempre temporal. Então, usa aí que vocês têm que saber. Tá legal? Mas, então, não esqueçam dessa regra. Então, vimos cinco regra. Vocativo, isolado por vírgula, aposto, explicativo, adverbios deslocados, né? Adjuntas verbiais deslocados, orações subordinadas adverbiais deslocadas, e a gente viu mais uma, né? Aposto, explicativo, vocativo. Tô esquecendo de alguma aqui. Alguém me lembra aí qual foi? Não, é isso mesmo. Vocativo, aposto, adjuntas verbiais, e oração adverbial. Então, vamos lá, gente. Essa questãozinha aí, vamos fazer aqui pra treinar o que a gente viu até agora, rapidinho. Diminuiu um pouco o zoom, professor. Hã? Diminuiu um pouco o zoom. Diminui? Oi. Meu Deus, só calma. Peraí que... Vamos dar ruim aqui. Ai, assim tá melhor, professor. Ficou melhor, tem certeza? Ficou. Ficou. Ficou mesmo, direitinho? Mesmo assim, tá grande, né? É, porque tava... Sei lá. Tá muito grande ainda? Tava bom, porque a senhora mexeu aí, acho que aumentou um pouco. Mas eu mexi aonde, gente? Porque eu não mexi em nada aqui, peraí. Deixa eu me achar aqui. A pessoa retardada, é complicado isso, na vida de ser humano. Peraí, tá vendo agora? Aí, tá sim. Tá. Quando tiver as questões, eu faço assim, depois eu volto, tá? Vamos lá, ó. A vírgula foi empregada para separar a oração adverbial que inicia período na seguinte alternativa. Vamos lá, qual é a resposta certa aí? Ele já deu a dica, ele falou, oração adverbial que inicia período. O que é que eu tenho que procurar? Seria a letra C, professor? Isso, quem falou? Brian. Brian, perfeito, Brian. O que é que eu tenho aí na letra C? Se amanhã seguinte não fosse churrosa, outra seria a disposição de Sofia. Esse Czinho que aparece aí, ele é uma conjunção, elemento de coesão, né? É uma conjunção o quê, Brian? Condicional, professor, condição. Perfeito, exatamente. Eu tenho aí uma adverbial condicional. É uma oração, uma oração subordinada adverbial condicional anteposta à oração principal. Então, essa vírgula aí é obrigatória, tá? Então, aí, a número um certinho. Parabéns, Brian. Mais uma aí. em senhor Rubião, vírgula, mande parar o carro. A vírgula foi empregada para separar... Pode ser o vocativo? Outra é. Show, perfeito, tá? Vocativo, ó, senhor Rubião, vírgula, mande parar o carro, perfeito, tá? Isso aí é um chamamento, é um vocativo, tranquilo, muito bom. Mais uma. Na treva cerrada, sua presença se denunciava. A vírgula foi empregada para... Letra A. Letra A. Alguém falou letra A? Quem falou letra A? Eu. Eu quem? Eu. Por que que não pode se letra A? Alguém me fala aí, por que que não pode se letra A? O aposto é um termo que faz o quê? Explica um termo, o aposto explicativo, ele explica um termo antecedente. Então, na treva cerrada, não pode explicar um termo antecedente porque está aí o termo. Ó. Eu ia falar vocativo, acho que não. Não. Não é um chamamento isso. É o negócio de lugar, né? Isso. Ele falou lugar. Show. Então, vamos lá. Qual é a resposta? É. Letra C. Tá? Letra C. Separar o adjunto adverbial deslocado para o adjunto adverbial de lugar. Ah, Ró, que lugar que a presença dele, em que lugar que a presença dele se denunciava? Na treva cerrada, tá? Então, na treva cerrada, vírgula, tem três, essa vírgula obrigatória, tá? Então, separar o adverbial deslocado. Tá legal, gente? Então, foi só para dar um treininho aqui, né? Vamos voltar agora para as regras. Então, essas cinco primeiras regras que eu passei para vocês... Deixa eu diminuir de novo. Essas cinco primeiras regras, elas são mega importantes, tá? Essas são assim, se o examinador vier, uma questão de verifique abaixo o item que está pontuado incorretamente. O que está pontuado corretamente são as mais fáceis para vocês procurarem logo, né? Porque são, inclusive, conteúdos que vocês têm que dominar por outras questões também. Questão de vocativo em prova recorrente, de adjuntos verbal também, de aposto, mesmo em fala, oração mais ainda. Então, são questões de pontuação que, se você dominar logo, lógico que vai facilitar a sua vida na hora de resolver uma questão, tá? E você vai ter uma incidência de erro muito menor. Percebam, comecem agora a fazer questões de pontuação logo procurando... É o que eu falei, lógico que se não for uma situação específica, né? Os caras vão falar assim, verifique os dois pontos. Aí você vai verificar são dois pontos. Eu estou dizendo, se ele perguntar qual está certo e qual está errada, são as primeiras que vocês têm que tentar identificar. Porque são as que vocês vão ter com mais frequência em questões de pontuação. Tá legal? Agora vamos seguir aqui nossa vida. Ó, casos específicos. Casos específicos. Agora, a gente vai, calmamente, né? Com cada item de pontuação até lá no final, tá? Esses cinco primeiros foram os mais recorrentes e são os que eu gostaria muito que vocês procurassem, assim, ficar muito peras nesses cinco, né? Não que vocês não tenham que saber os outros. Vocês vão saber os outros também. Mas esses cinco são essenciais. Então, vamos lá. Casos específicos. Ponto final. Ponto final é usado no final das frases para marcar uma pausa total. Então, eu vou encerrar um período, né? Terminei de falar. Acabei aquele período. Quero encerrar aquele... Tanto é que o ponto final, né? Ele vai marcar o final do período. Junto com o ponto de interrogação, exclamação. Tá legal? Então, olha lá. Helena, traga o bolo da festa. Ponto. Encerrei esse período. Se eu for começar a escrever de novo, eu tenho que abrir com outra letra mais ou menos com outro período, tá? As comemorações começarão amanhã. Ponto. Tá? Encerrei o período. Encerrei em cima e encerrei embaixo. Tá legal, gente? Esse Helena aí é o quê? Sintaticamente falando. Vou catir. Quem falou com você? Foi nada? Eu confundi, eu confundi. Eu confundi. Tá, isso. Cuidado, gente. Acosta. Eu não tenho que ir aí. Traga. Traga tudo. Isso. Não. Como é que foi? Não. Traga tudo. Traga você, Braz. Traga tudo. É você, tá? Você. Que eu traga, que tu tragas, que você traga. Que ele traga, no caso. Tá? Beleza, gente? Então, ó. Ponto final, tranquilo, né? É a incidência em prova. Esses aqui, incidência em prova, mais baixa, tá, gente? Por isso que eu comecei com aqueles lá. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação é um sinal de pontuação usado apenas em frases interrogativas diretas, porque eu tenho as indiretas também. Geralmente, a gente faz a interrogação na indireta com o verbo, tá? Então, em frases interrogativas diretas são usadas para perguntar alguma coisa, né? Ou para questionar alguma coisa. Então, que horas são? Você faz aquela entonação, né? De que horas são? Você vem comigo? Faz a pergunta, tá? Ponto de interrogação também encerra período, tá? Outro aí. Ponto de exclamação. Também muito tranquilo, tá? Ponto de exclamação é usado em frases exclamativas para indicar admiração, alegria, ênfase, raiva. Costuma vir após as interjeições. Gente, pelo amor de Deus. Não vai confundir uma interjeição com um ponto de interrogação. Ou com um ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele costuma acompanhar as interjeições. Não são obrigatórios. Mas costumam acompanhar. Por quê? Porque interjeição é justamente isso. Para indicar ênfase, alegria, tristeza, admiração. Então, óbvio que se eles têm funções semelhantes, um costuma acompanhar o outro. Mas não confundam nunca o ponto de exclamação com uma coisa. A interjeição é outra, tá? Então, olha aí. Parabéns. Exclamação. Ó, isso é fantástico. O ponto de exclamação, tá? Mas cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Outro aí. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ó, esse ponto e vírgula. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Entendam. Muitas vezes as pessoas viram para mim e falam assim. Cláudia, eu nunca consigo usar o ponto e vírgula direito. Eu nunca sei quando eu tenho que usar. Sabe? Porque, na verdade, o ponto e vírgula, eu diria para vocês que ele é um sinal de conclamação usado para melhorar um período. O que é melhorar um período? Vamos supor que eu já tenho um período que eu já coloquei outras vírgulas. Eu já coloquei vírgulas por algum motivo. e eu preciso separar algumas estruturas. Eu uso um ponto e vírgula. Ou eu quero dar ênfase, né? Uma ênfase maior ou uma pausa maior a uma determinada estrutura. Eu uso um ponto e vírgula. Tá? Então, é como se ele fosse uma muleta da vírgula. Tá? Ah, não vou usar a vírgula aqui, vou usar o ponto e vírgula. Tá legal? Então, também não é para ficar usando desnecessário que nem o pessoal faz com a vírgula, não. Tá, gente? Então, olha aqui. O ponto e vírgula é usado para indicar uma pausa maior, né? No período frágico, ou seja, dentro da estrutura. Na estrutura, ainda não terminei o período, porque o período vai terminar lá com o ponto, né? Então, eu vou indicar uma pausa maior. Sendo usado também em ítens enumerados, ou seja, em enumerações, que eu também posso usar a vírgula, a gente vai ver mais com a frente, para separar orações coordenadas, adversativas e conclusivas, separar orações coordenadas assindéticas. Então, olha aqui o exemplo que eu toco. As imposições feitas pelos trabalhadores foram direito... Ó, aí eu vou dizer quais foram essas imposições. Vou fazer uma enumeração. Direito a pelo menos uma volta semanal fixa, ponto e virgem. Direito a duas horas para almoço, ponto e virgem. Direito a formação anual. Gente, se eu quisesse, eu poderia retirar esse ponto e virgula e botar uma vírgula? Poderia. Mas o ponto e virgula está errado? Não. Eu só estou dando mais ênfase, tá? Então, não tem problema. O ponto e virgula é o que eu falei para vocês. É uma muleta da vírgula, tá? Sempre te defendi e te apoiei. Olha só, por que eu estou usando ponto e virgula nessa estrutura de baixo? Eu tenho aí um portanto conclusivo, tá? Então, olha só. Sempre te defendi e te apoiei. Não esperava vírgula, portanto vírgula. Como esse portanto está deslocado, eu marquei ele com duas vírgulas. Então, para eu não ter um período com tantas vírgulas, o que eu faço? Aonde eu colocaria uma vírgula, eu coloco um ponto e vírgula. O ponto e vírgula também serve muito para isso, né? Eu já tenho uma estrutura que tem duas vírgulas lá para frente, né? Que é o caso aí de portanto. Então, para ficar mais destacado, eu coloco esse ponto e vírgula. Sempre te defendi e te apoiei. Ponto e vírgula. Não esperava vírgula, portanto vírgula, que me enganasses dessa forma. Então, muitas vezes, eu vou usar o ponto e vírgula no lugar da vírgula, como uma amuleta, tá legal? Então, para dar o quê? Uma clareza ao período, para dar ênfase. Você vai ver que depois, quando a gente estudar a vírgula lá no finalzinho, a vírgula praticamente são os mesmos casos, tá? Eu só faço essa marcação, essa pausa, mais fortemente com o ponto e vírgula. Tá legal? Então, não precisa se preocupar com relação ao seu uso. Ah, é muito difícil. Não. Se você domina vírgula, você domina o ponto e vírgula, tá? Beleza? Até aqui, gente, vou passar. Oi, fala. O ponto e vírgula é bom usar em texto? Olha, eu tenho minha gestão. Só se você souber, é o que eu falei para vocês, se você domina vírgula, você pode usar o ponto e vírgula. Vamos supor que eu vou fazer uma enumeração. Ó, vou dar um exemplo bem legal para vocês aqui. Vamos supor que eu vou ao mercado, tá? Um exemplo bem corretivo. Eu vou ao mercado. E aí, eu quero dizer assim, ó, eu fui ao mercado e comprei. Aí, eu vou botar os dois pontos, que a gente vai ver que os dois pontos iniciam em enumerações. Deixa eu botar um pouquinho. Aí, eu botei lá dois pontos. Aí, vamos supor que eu queira separar por itens do mercado o que eu comprei. Tá? Então, eu vou lá para a sessão de frutos. Aí, eu boto assim, dois pontos. E comprei dois pontos. Maçã, vírgula, feira, vírgula, banana. Aí, eu saí do setor de mercado de frutas e fui para o setor de carnes. Para eu não continuar, eu quero deixar claro para vocês isso. Eu comprei um pouco no setor de legumes e agora eu fui para o setor de carnes. Como é que eu faço? Em vez de colocar outra vírgula, antes de botar, por exemplo, bife, ou botar carne de frango, ou botar salsicha, o que eu faço? Eu boto um ponto e vírgula e depois eu continuo. Salsicha, vírgula, carne, vírgula, frango. Aí, boto outro ponto e vírgula, aí vou para o setor de bebida. Vinho, vírgula, refrigerante, vírgula, água mineral. Boto outro ponto e vírgula e vou para a sessão de círculos. Por exemplo, feijão, vírgula, arroz, vírgula, fubá. Ponto. Onde eu coloquei esse ponto e vírgula? Para marcar esses sub-itens dos mercados que já estão marcados com vírgula. Então, para deixar claro para você que eu estou fazendo essa divisão do mercado, eu usei o ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula, é o que eu falei para vocês, é para dar uma clareza maior na estrutura do período que você está escrevendo. Você pode usar, sim, texto, desde que você faça o uso correto, como até a mesma própria vírgula. Se for usar correto, tem problema nenhum. Só tem que evitar o uso excessivo, que muitas vezes, em redação, por exemplo, eu verifico que o pessoal coloca muito, mas depois eu vou comentar para vocês por quê. É, Brian, é bem legal usar o ponto e vírgula assim. Você vai querer quebrar, tem muita vírgula e você coloca um ponto e vírgula para não exagerar nesse uso de vírgula. Tranquilo, Marcos? Não sei se esclareceu. Entendi, ficou melhor. Legal? Obrigado. Outra regrinha aí. Vou aumentar aqui só para ler a regrada. Dois pontos. Dois pontos é legal, também está bastante em pronto. É usado para introduzir a enumeração, que são esses blocos que eu falei para vocês agora. Para introduzir, quer dizer, antes dessa enumeração, eu coloco os dois pontos. Explicação, discurso direto ou citação, que a gente vai ver o que é agora. Uma aposta ou oração apositiva. Geralmente, nas orações apositivas, elas vêm com dois pontos. Então, olha o primeiro exemplo aí. Descartes declarou. Dois pontos. Por que eu coloquei esses dois pontos? Porque eu vou reproduzir a fala de Descartes. Isso a gente chama de discurso direto ou citação. No caso aí, citação é quando alguém, no caso foi ele que falou isso, né? Ou eu vou descrever a fala de alguém. Por exemplo, eu digo assim, Marcos respondeu. Dois pontos. Aí coloca a fala dele lá. Então, quando eu fizer isso, eu vou abrir esse discurso direto com aspas e letra maiúscula após os dois pontos. Os dois pontos, eles não fecham o período. Então, eu não deveria usar essa letra maiúscula. Eu só vou usá-la porque eu estou transcrevendo a fala de outra pessoa. No caso aí de Descartes. Então, Descartes declarou. Dois pontos. Abro aspas. Letra maiúscula. Penso. Logo, desisto. Deixo aspas. Tá? Esses dois pontos vai marcar a introdução desse discurso direto. Tá? Dessa citação aí. Beleza? Outro caso. O caso foi grave. Dois pontos. Eu vou te dar um esclarecimento. Eu vou te dar uma explicação. Por que o caso foi grave? Os documentos foram fraudados, vírgula. A assinatura foi falsificada e os cheques não tinham fundos. Então, eu estou te esclarecendo. Além de te dar esse esclarecimento, se você reparar, isso aí também pode... É uma enumeração, né? O caso foi grave por esses três motivos aí que eu estou te dando. Os documentos foram fraudados, a assinatura foi falsificada e os cheques não tinham fundos. Tá? Então, além de te dar uma explicação, também é uma enumeração. Preciso comprar três itens para costurar a blusa. Vou enumerar para você. Isso aí é uma postura enumerativa. Ó, dois pontos. Agulha, linha e botão. Eu estou te especificando, enumerando para você os itens, os três itens que eu vou precisar comprar para costurar a blusa. Agulha, linha e botão. Tá legal? Então, os dois pontos sempre vou usar nessas situações. Enumerações, explicações, discurso direto ou citação, aposto, que no caso ali é o último exemplo, aposto enumerativo, né? Ou oração apositiva. Legal, gente? Até a dúvida é só me parar. Vamos para o outro aqui. Travessão. Ó, o travessão é usado principalmente para introduzir discurso direto. Discurso direto, fala de personagem, né? Geralmente, quando a gente vê algum texto, é um diálogo, por exemplo, eu vou ter esse travessão aí para introduzir a fala do personagem, tá? Pode ser usado também para destacar, substituindo as vírgulas, os dois pontos. Algum problema nesses lados aqui? Vou aqui. Ó, o travessão, vou repetir, tá, gente? O travessão é usado principalmente para introduzir uma fala no discurso direto. O que é o discurso direto? A fala de alguém, a fala de um personagem. Pode ser usado também para destacar certos textos, substituindo as vírgulas, os dois pontos ou parentes. Então, olha lá. Você vem agora? Não, só sai daqui a meia hora. Isso aqui é um diálogo, né? Vou abrir esse diálogo por quê? Como travessão, tá? Os professores do progressão, travessão, especialistas em videoaulas, travessão, foram premiados no exterior. Isso aí é um aposto explicativo. Tá vendo? Coloquei ele entre travessões, não usei vírgulas. Poderia usar vírgula? Poderia, tá? Mas o uso do travessão também é permitido. Tá legal? Dúvidas até aqui, gente? Ou tá tranquilo? Professora, esse parêntese seria o mesmo caso de duas vírgulas? Esse travessão? É. No mesmo lugar do duas vírgulas? Sim. Sim. Mesma coisa, tá? Posso colocar vírgula ou posso colocar parêntese. Parêntese é mais raro você ver, tá? Em prova. Mas você pode colocar também. Tá? Não tem problema. Geralmente, você costuma ver mais travessões e vírgulas. Tá? Beleza, gente? Até aqui? Então, não esqueçam. falas de personagem também, tá? Você inicia com travessão. Vamos lá pra outra regrinha aqui. Ó. Reticências. Vou aumentar aqui. Ó. Reticências. As reticências são usadas principalmente para indicar uma suspensão ou interrupção na frase que permanece inacabada ou se prolonga no tempo. Podem ser usadas mas também para indicar partes suprimidas de um texto. Ó. Esse... Esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui ele tem alguma parte que eu não escrevi. Geralmente, isso aparece até em texto de prova. A pessoa não transcreveu o texto todo aí você vai ver lá entre parênteses ela vai colocar três... As três... Os três pontinhos da reticências. Pra quê? Pra mostrar pra você que o texto ou continua ou... Por exemplo, eu coloquei agora aqui no início que tinha alguma coisa escrita antes que eu não coloquei. Eu suprimi. Então, você já sabe que aqui tinha alguma coisa escrita antes. Aí eu coloco lá ela sabia que não resolveria aquele problema tão cedo. Tinha alguma coisa escrita antes ali. Ou uma suspensão do pensamento ou na ideia uma interrupção na frase como o caso de baixo. Nada se resolvia e as horas iam passando. a reticência deixa aí em suspenso o que eu queria dizer ou o que eu ia continuar dizendo. Isso é bem tranquilo. Vamos para a outra. Parênteses. Os parênteses são usados... Lembrando sempre, gente, quando eu abro o parênteses eu tenho que fechá-lo. Lembra lá do caso do aposto? Abri, fechei. Não tem como deixar só um, tá? Os parênteses são usados para introduzir uma informação acessória. Então, olha lá. Os artigos sofrem flexão em gênero. Aí eu quero colocar para você que gênero, né? Então, eu abro um parênteses e coloco masculino e feminino fecho o parênteses e continuo com uma informação acessória, tá? E em número abro parênteses singular e plural, tá? A de baixo. Ele insistiu aí eu quero colocar ali uma informação adicional mas ninguém acreditou é o que eu acho, né? É um pensamento meu coloco ali o parênteses que foi considerado o melhor aluno da escola. Tá? Então, ele insistiu que foi considerado o melhor aluno da escola. Mas eu quero colocar ali mas ninguém acreditou que eu vou colocar essa informação acessória onde? Entre parênteses. Tá legal? Parênteses também é muito tranquilo só tem que lembrar de fechar. Aspas. Aspas é principalmente para quem escreve, né? Faz algum texto alguma coisa assim costuma aparecer bastante em prova também. É porque eu te entendi. Eu vejo o pessoal escrever tem gente que abre aspa bota a frase fecha aspa e bota a ponta. E tem gente que abre aspa bota a frase bota o ponto e depois fecha aspa. Não, mas entende. O Brian deixa eu te falar agora deixa eu tirar mais tempo aqui do que a gente vai colocar. Por exemplo se você está colocando a citação de alguém você está você começou a escrever alguma coisa aí no meio do que você está escrevendo você vai citar alguém por exemplo uma redação. Você está escrevendo lá a violência no Rio de Janeiro blá 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 aí você fala assim segundo o secretário de segurança pública fulano de tal afirmou o que? Dois pontos aí você vai botar a fala dele você vai abrir aspas aí você vai colocar ponto na fala dele e vai fechar aspas e aí se você falar mais alguma coisa depois você vai colocar outro ponto depende de como você está usando a aspas ou se você está colocando uma estrutura abrindo o período já com aspas e fechando com aspas lá no final você está entendendo? depende de como você está usando se é uma citação no final da citação quer ver essa primeira citação aqui que eu coloquei para vocês eu coloquei ponto e fechei aspas está vendo? porque a fala dele é só essa aqui ponto e fecho aspas porque a citação dele é essa e termina aqui olha só o Brian vê se vai vai te responder aí entendeu? entendeu o que eu estou falando então depende do que você está fazendo às vezes a pessoa coloca aspas de qualquer maneira não sabe nem o que está colocando e aí o ponto final vem errado como consequência tá? então olha lá quando é que eu vou usar aspas? usadas na transcrição de citação essa citação direta que a gente viu lá naquele outro evento e fala de personagens então eu vou reproduzir uma citação de Jorge Amado só a citação tá? por que que eu não botei dois pontos? porque eu não estou escrevendo nada né? eu não disse assim ah vim aqui estou escrevendo alguma coisa e digo assim ah você quer em Jorge Amado disso né? não eu estou só colocando a fala dele então ó a maldade quase sempre é miséria e ignorância é uma citação uma fala de Jorge Amado abro com aspas perdão abro com aspas ponto porque acabei a citação dele a frase dele é só essa fechei fecho aspas tá? esse ponto está dentro da aspas porque a citação dele terminou então fechei aspas tá? reproduzi a citação dele então vou usar aspas aí quando eu for transcrever citação direta ou fala de personagem se eu quiser destacar eu coloco entre aspas caracterizam ironia ou ênfase também vou colocar entre aspas posso colocar uma ironia numa redação? óbvio que não né? então você realmente é um gênio quando o cara é mó tapado né? aí eu coloco esse gênio como se fosse assim uma ironia né? um deboche aí coloco lá entre aspas que o cara é mó tapado e eu estou chamando ele de gênio legal? também vou usar aspas é... as aspas são usadas também para assinalar termos estrangeiros então estou escrevendo alguma coisa a gente é óbvio que a gente deve evitar o uso de termos estrangeiros mas se for necessário usar por algum motivo por exemplo um termo de informática ou alguma coisa que a gente não tem ainda tradução o que eu vou fazer? eu vou assinalar esse termo estrangeiro vou marcar entre aspas ó vamos deixar as máquinas em stand-by estou aí assinalando que eu estou usando um termo estrangeiro né? e estou marcando entre aspas mas volto a dizer não é o melhor estou fazendo uma redação ah, vou encher de termos estrangeiros aqui não evite fazer isso mas se tiver que fazer sempre aí com um sinalzinho marcando de aspas assinalam expressões fora do nível fora do nível linguístico predominante no texto gírias regionalismos etc né? termos técnicos alguma coisa assim ó ela é um dragão mas seu irmão é sarado um verdadeiro gato dragão a gente usa para mulher feia né? aí entre aspas é uma gíria mas seu irmão é sarado sarado a gente fala daquela pessoa que está malhada não queria dizer acho que vocês falam sarado não estou de velho mas verdadeiro gato ele é bonito né? aí coloca tudo entre aspas posso escrever assim num texto? óbvio que não né? óbvio é brincadeira pra gente óbvio que não não deve fazer ah posso usar ironia numa redação é gíria não não deve tá? isso aí é só pra vocês verem mas você pode ler um texto na sua prova que tenha uma gíria ou que tenha né? é uma ironia marcada principalmente gente ironia tá? eu já vi muito muitas questões de ironia né? marcadas com aspas num texto de prova e depois sendo questionadas abaixo na interpretação de texto tá? o termo tal foi marcado entre aspas por se tratar de aí pede lá né? você vai identificar porque foi usado aspas naquele naquele termo e muitas vezes é por ironia tá? então isso é uma questão que é bem fácil de você encontrar em prova tá legal? Oi é digamos que eu coloco uma citação num texto aí eu quero continuar escrevendo do lado eu posso colocar vírgula pra continuar escrevendo? pra separar? pode pode a citação tá entre aspas não tem nada não? não não tem problema nenhum tá? tá tá porque a aspas ela não vai fechar o seu período tá? você só não pode colocar vírgula e continuar se você fechar o período tá? se você por exemplo você citou a fala de alguém vamos supor se tem a fala de outro secretário de segurança e eu quis fechar o período porque a fala dele já ia fechar o meu período que eu tava querendo dizer eu boto ponto e começo o período agora se eu quiser concluir com alguma coisa eu reproduzo a fala dele depois compro o meu período e boto ponto não tem problema nenhum não tá? porque a aspas ela não vai fechar o período só teria problema se ela fechasse o período por exemplo você botar uma interrogação aí tem problema porque a interrogação ela marca o final de período tá? por exemplo a citação que você botou veio lá com a interrogação né? você vai fechar aquele período ali ou não vai depender de como você colocar se você fechar o período você tem que começar com outra letra maiúscula tá? é mais ou menos o que você perguntou lá é o mesmo que o Brian perguntou com relação ao ponto antes da aspas ou depois da aspas tudo depende do que você tá fazendo o que eu quero que vocês entendam é o seguinte quando é que eu não posso colocar a vírgula eu tenho que começar com uma letra maiúscula quando eu fechar o período quando é que eu fecho o período ponto interrogação exclamação fechei o período tá? aí eu tenho que começar com uma letra maiúscula agora se se eu coloquei só ah o cara falou não sei o que coloquei entre aspas e depois daquele não sei o que que o cara falou eu quero continuar com o meu raciocínio não tem problema nenhum porque aspas não tá fechando o meu período então eu posso colocar uma vírgula e continuar tranquilamente tá bom? beleza? então vamos lá aqui outra regrinha aí ó vou aumentar aqui vírgula agora vamos lá agora vamos como diria aí o pessoal tem aquele estado que diz que agora que a cobra vai fumar né? gente as pessoas deixa eu até diminuir só pra falar o povo tem trauma de vida tá? mas por que o povo tem trauma de vida? porque o ser humano ele é exagerado então todo mundo já fica com medo da vírgula porque usa é desnecessário a vírgula só dá problema porque todo mundo usa a vírgula pra qualquer coisa tá? então pega o problema coitado não é da vírgula somos nós porque a gente sai colocando vírgula porque é um lugar e nem pede vírgula que você tá colocando a vírgula tá? aí não sabe que vai não sei como é que eu escrevo porque vou botar a vírgula aqui né? então o problema da vírgula é você deixar ela em paz você deixar a vírgula em paz ela vai te deixar em paz também tá? então vamos só usar a vírgula quando for necessário eu vou passar as regras pra vocês vocês só vão usar nessa situação não tem que procurar vírgula ai meu Deus vírgula aqui vírgula ali não primeira coisa vocês tem que dizer assim não tem vírgula em tudo que é um lugar tá bom? então vamos lá ó é? deixa ela em paz deixa ela em paz deixa ela quieta ó vamos lá então tadinha ó vírgula separa elementos com a mesma função sintática enumerações isso é o que mais cai em prova com relação à vírgula tá? bem direto enumerações ó Ana, Carolina Joana e Luísa foram promovidas pela empresa tá? é uma enumeração se eu quisesse colocar 500 nomes aqui de meninas ou de meninos eu ia colocar marcar com vírgulas tá? essas enumerações vão colocar vírgula né? que nem eu brinquei com vocês ali do mercado eu não coloquei os itens enumerados marcados com vírgula então as enumerações tem que vir marcadas por vírgula tá? é segundo caso de uso de vírgula numa data ela vai isolar o nome do lugar isso aqui a gente tá cansado a gente faz até no caderno né? Rio de Janeiro vírgula 18 de fevereiro de 2020 eu isolo o nome de lugar com a vírgula tá? Curitiba 20 de abril de 2020 isolei o nome do lugar lá com a vírgula tá? outro uso da vírgula a vírgula isola orações intercaladas o que é oração intercalada? geralmente é uma uma oração que eu coloco é algo extra né? uma informação adicional é uma exemplificação né? uma uma rede uma retificação de alguma coisa né? alguém falando alguma coisa então é uma oração intercalada a outra é bem como orações adjetivas explicativas eu tenho dois tipos de orações adjetivas as restritivas que vêm sem pontuação e as explicativas que vêm com pontuação então o primeiro caso aí do exemplo eu tô te colocando uma oração intercalada vai ser marcada com vírgula ó o principal é que façam a prova concentração não bota aí concentrados tá? tá digitado errado aí o principal vírgula salientou a professora esse salientou a professora é uma oração intercalada tá? eu tô colocando aí o que que a professora que foi ela que salientou que o principal pra fazer a prova é a concentração então o principal vírgula salientou a professora é que façam a prova concentrados não é concentração não tá? é que façam a prova concentrados então essa oração intercalada tem o que marcar com a vírgula a de baixo já é uma oração adjetiva explicativa ó minha irmã que sempre foi minha melhor amiga vírgula não isso aqui tá uma coisa errada que eu estico aqui o slide aqui pra aí tá agora foi ó vou voltar de novo tá? com o slide ver o problema aqui ó o principal vírgula salientou a professora é que façam a prova com calma e concentração agora sim tá certo tá? tem uma oração intercalada aí depois minha irmã a oração adjetiva que sempre foi minha melhor amiga não consegue entender meus problemas atuais essa que tá em vermelho é uma oração subordinada adjetiva explicativa tenho que marcá-la com vírgulas esse quezinho aí é o que gente? esse que que tá na frente de sempre pacifica esse que pra mim quem é que introduz as orações adjetivas? o nome relativo? isso, braio muito bom é o pronome relativo né? minha irmã a qual né? lembra? eu posso tocar pronome relativo pra testar esse que aí eu posso já vejo um substantivo ali já dou uma desconfiada né? porque pronome relativo não aparece após verbo tá? então já dou uma desconfiada aí vou lá troco por né? o qual a qual os seus variantes nesses plurais é minha irmã a qual sempre foi né? então beleza o pronome relativo legal então vamos lá outra regra aqui professora salientou o que você falou? oi? salientou salientou é sim é falar mas é falar de uma forma mais assim com ênfase né? tem uma ênfase aqui ali tá? obrigado é bom é sempre bom fazer isso que o Marlos fez agora perguntar tá gente? porque vocabulário é importante ó vamos lá antecede continuamos com a vírgula tá? vamos lá na vírgula antecede as conjunções adversativas quais são as conjunções adversativas? gente mas porém contudo toda a vírgula entretanto não é não obstante tem que saber ah eu tenho que saber toda vez ela professora tem então olha lá ele iria à reunião vírgula mas teve um problema então essas conjunções adversativas elas vêm com vírgula antecedente tá? antecedente sorvete de morango olha o ponto e vírgula aí por que que eu usei esse ponto e vírgula gente? porque eu já vou colocar uma vírgula depois tá? então pra ficar mais bonitinho né? dar uma ênfase a essa marcação né? eu coloco esse ponto e vírgula então eu comia sorvete de morango minha irmã vírgula de chocolate essa vírgula que eu usei após irmã ela tá marcando ela tá marcando o verbo implícito quando eu digo eu comi sorvete de morango minha irmã comeu de chocolate tá? isso inclusive vocês já estudaram figuras de linguagem? ou não cai na prova de vocês? não mas cai desculpa Braia não ouviu figura só em frigideiro ah tá então tá bom então olha lá indica a supressão de uma palavra normalmente de um verbo então essa vírgula chama vírgula de cá então ela vai indicar esse termo né? que tá oculto pode até não ter sido mencionado antes ele pode estar oculto né? sem ter sido mencionado antes mas você pela pela semântica pelo significado do contexto que você tá lendo você identifica que tem uma vírgula ali por exemplo no corredor várias cadeiras o que que eu quis dizer? bota uma vírgula né? no corredor vírgula várias cadeiras o que que tem ali? ali tem alguma coisa que não apareceu verbo por isso que eu falo normalmente é um verbo eu quis dizer o que? no corredor há várias cadeiras no corredor existem várias cadeiras aí eu coloco essa vírgula aí pra marcar geralmente esse verbo que tá né? implícito tá legal? outra 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 regra ó postar essa frase na na rede social eu vou te falar cuidado com esse negócio de usar a norma curta em rede social outro dia eu fiquei brigando dentro da sala de aula com meus alunos que eu sou chata tá? aí eu fico no pé de todo mundo mando terminar na rua pra estudar aí eu virei primeiro e falei assim olha só para de mexer no celular e agora você vai ficar usando o celular escrevendo corretamente aí uma semana depois de nossa aula ele chegou e me falou assim professora eu quase terminei o namoro por sua causa aí eu falei por quê? aí ele falou porque eu comecei a escrever pra minha namorada tudo certinho tudo bonitinho as palavras inteiras com pontuação com vírgula tudo bonitinho aí ele falou que a menina falou que ele tava estranho que ele tava estranho que ele tava estranho que ele tava estranho aí ele falou pra ela que foi a professora que mandou eu escrever assim é ela achou ele estranho tipo assim como se ele estivesse seco né estivesse estranho com ela aí eu fiquei toda sem graça no aplicar lá que o garoto terminou a primeira causa né coisa vai dar na minha cara né mas cuidado tá melhor continuar escrevendo lá com não com os erros né gente pelo menos Deus né se bem que terminar o namoro também não tá ruim não tá deixa pra arrumar o namorado depois vamos lá ó agora aqui outro gente ó ó vamos lá a vírgula pode ser usada antes da conjunção e quando então olha só aqui a vírgula especificamente a gente vai trabalhar com a vírgula antes da conjunção e o que que eu sei a respeito da conjunção e gente é uma conjunção que é o que aditivo aditivo né mas o que que eu também sei que além dela ser aditiva né ela vem lá na coordenada aditiva né trazendo a ideia de inclusão da adição mas ela também pode ser adversativa tá então vamos lá vamos ver esse caso aqui agora ó é então a vírgula usada antes de ir quando é que eu posso usar antes de ir quando for usada repetidamente para transmitir ênfro gente óbvio que ninguém vai falar assim tá geralmente a gente vê isso esse polissímbia que a gente chama a gente vê em poema geralmente em prova às vezes aparece um poeminha lá e aí você pode ter né você pode ver esse esse monte de ezinho né junto né então olha lá é Deus criou o mundo vírgula e a natureza e os animais e o homem e a mulher óbvio que ninguém vai escrever assim tá num texto eu não vou escrever assim mas geralmente para dar ênfase principalmente em poemas e poesias você vê esse tipo de coisa tá a gente chama isso aí de polissímbia polimunicossímbia né que no caso a conjunção tranquilo então nesse caso posso colocar a vírgula aí antes do ir quando vier seguida isso aqui cai em prova direto ó quando vier seguida de sujeito diferente da oração anterior eu permaneci na escola gente quem permaneceu na escola eu o jeito é eu botei aí até em negrito pra vocês vírgula e ele foi estudar fora por que que eu coloquei essa vírgula antes do e porque quem foi estudar fora ele eu tenho sujeito eu na primeira oração e o sujeito ele na segunda oração sujeitos diferentes eu coloquei esse ezinho aí eu tenho que colocar essa vírgula antes tá então essa vírgula aí é obrigatória outra quando tiver valor adversativo esse e ele não é aditivo ele tem um valor adversativo gente o que que é valor adversativo valor de oposição ideia de oposição ideia contrária então esse e ele equivale a mais né que é uma conjunção coordenativa a porém a contudo tá são todas conjunções adversativas acontece que eu quero que vocês entendam uma coisa agora presta bem atenção aqui vou dar vou falar aqui só o exemplo pra depois diminuir a tempo ela fez uma dieta intensa e mesmo assim não conseguiu emagrecer olha a ideia de oposição essa ideia não é de adição é de oposição mesmo fazendo uma dieta intensa né ela fez a dieta intensa mas mesmo assim ela não consegue emagrecer né contudo olha a ideia contrária né se ela faz uma dieta a gente espera que ela emagreça mas ela não emagrece então esse e ele não tem valor de adição ele tem valor de adversidade de oposição então eu vou colocar essa vírgula aí acontece que olha só essa vírgula ela não é obrigatão ela é opcional se você vai escrever uma redação e vai colocar esse e ah eu vou tirar a onda e vou colocar o e adversativo beleza Cláudia é pra usar vírgula não é pra usar use eu vou dizer pra você use mas ela é opcional porque tem gente que ensina essa vírgula como obrigatória e tá errado porque ela não é obrigatória ela é opcional vou provar pra você vou colocar uma questão agora que caiu na prova da EGS do ano EGS do ano passado que justamente o cara maldosamente safadamente ele vem mexer com essa questão do e-adversativo e todo mundo sai catando a vírgula antes só que essa vírgula gente é bom que você coloque vou fazer uma redação Cláudio posso colocar? deve mas ela não é obrigatória olha só questão deixa eu colocar aqui pra vocês questão fresquinha da EGS no ano passado olha lá olha a maldade do examinador gente examinador é do mal tá? olha aqui assinale a alternativa em que há uma oração sindética adversativa descobre aí pra mim gente faz essa questão aí pra mim por favor ele quer uma sindética adversativa ou seja tem ideia de oposição vocês percebam que só tem E aí nessas opções então é óbvio que eu vou procurar um E-adversativo ideia de oposição que vocês estão procurando não esqueça professor não tá faltando nada nas frases não? tá peraí na letra D tá faltando não sei o que que tá dando com o meu meu slide hoje que tá com a minha cara hoje pronto vai lá jeitei Jair agora tá legal o slide tá com raiva de novo e aí meu povo quero a resposta quem falou mas os meninos falaram primeiro lá no chat sim mas quem falou é porque eu tô não tô vendo deixa eu ver quem falou um monte de gente rindo aqui eu não tô nem rindo gente o Igor falou C o Gustavo falou C legal beleza deixa eu voltar aqui tá isso aí gente vamos lá porque letra C qual foi a maldade do examinador aqui ó vamos analisar a letra A o professor expulsou a da sala vírgula e ela saiu em silêncio vocês percebem que tem sujeito diferente quem expulsou a menina da sala que o professor na outra estrutura quem saiu em silêncio é o sujeito diferente e e vírgula anterior beleza aqui tá certinho e aqui não há ideia de oposição pra ser adversativo beleza de repente o sol apareceu e a praia foi tomada pelos turistas gente aqui o sol apareceu né olha o de repente aí colocado só pra pra perturbar né esse adjunto de neveal e não interessa pra gente não tá o sol apareceu e a praia foi tomada sujeito diferente esse com vírgula anterior aí aqui na letra C eu tenho assim queria matar a saudade do filho e não tinha dinheiro para a viagem mas não tinha dinheiro para a viagem se eu estudo numa gramática que tá escrito lá que a vírgula é obrigatória eu tinha errado essa questão tá porque essa vírgula é opcional ela não é obrigatória prova disso aí a questão tá e abaixo na letra D o delegado interrogou o suspeito e conseguiu as informações esse é aditivo porque o delegado ele fez as duas coisas ele interrogou e conseguiu as informações então ele faz duas coisas né então é uma adição então a letra C que é a resposta certa tá então o que que vocês vão fazer ah Cláudia é é posso procurar na prova com a vírgula pode pode procurar com a vírgula mas você também tem que saber que essa vírgula né adversativa ela não é obrigatória ela é opcional tá legal gente vamos pra mais uma questão o valor do E na B é de aditivo também aqui na B sim mas aqui como você tem sujeitos diferentes aí você vai colocar vírgula lá na letra D eu não preciso da vírgula porque é o mesmo sujeito então foi legal aí não tem problema tá aí quando o sujeito for diferente mesmo que tenha um valor de adição eu tenho que colocar vírgula porque os sujeitos são diferentes tá legal tranquilo Marcos não tem como voltar aí hum fala tem como você vai voltar tá voltei pode falar não volta volta mais um slide por favor ah sim peraí calma aí de qual é aí esse mais é não não volta volta esse esse é se tivesse assim ela fez uma dieta intensa e conseguiu emagrecer teria vírgula ela fez uma dieta intensa e emagreceu é isso não aí não e conseguiu emagrecer sim não não teria vírgula não porque a ideia não é de oposição se você faz uma dieta o que você espera que você fique magro né então aí você não tem oposição você só tem oposição quando você não consegue né se a ideia do primeiro bloco que ela fez uma dieta intensa aí você vai pro segundo bloco assim não conseguiu emagrecer isso não é o oposto não é uma ideia oposta não é uma ideia contrária porque o o Brian veja sempre a oposição como uma quebra de expectativa eu acho que fica mais claro pra você se ela faz dieta ela vai emagrecer se ela não emagrece é oposição agora se ela emagrece não há quebra de expectativa ela emagreceu tá entendendo? não isso eu entendi eu só queria saber se teria vírgula se fosse adição aí no caso ah não não como é aditivo é proibido a vírgula não coloque vírgula não você só vai colocar vírgula se o sujeito for diferente o sujeito é ela ela fez a dieta por exemplo ela fez a dieta vírgula emagreceu e comprou roupas novas tudo adição ela o sujeito só não pode colocar vírgula tá? você não pode colocar vírgula ela fez uma dieta intensa e emagreceu acabou sem vírgula tá? é isso que você queria saber? é isso obrigada não tem vírgula tá? jeito nenhum vamos lá seguindo então aqui pra outra questão deixa eu achar aqui opa foi demais essa aqui ó nesta sala alguns alunos preferem na chave de assist ponto e vírgula olha o ponto e vírgula aí outros Jorge Amado a propósito da pontuação no período pode-se dizer que e aí o que vocês acham analisem essa pontuação está totalmente correta primeira vez no procedente em várias alternativas e aí gente esse nesta sala o que que é isso? tá certo letra tá tudo certo Brian? não a primeira vírgula está certa sim beleza mas o que que é esse nesta sala o que? a de junta verbal isso a de junta verbal de lugar perdão de local o que? nesta sala vamos lá vai gente cadê? daqui a pouco é meia noite a gente tá aqui fazendo essa questão bora lá quero gabarito acho que sim acho que prefere um a outro no caso ó vamos lá então vamos juntos vocês não demoraram não gostei não nesta sala adjunta os verbais colocados vírgula tá certinho alguns alunos porque olha só gente ela não é obrigatória se eu quiser colocar eu posso tá opcional coloquei tá tranquilo alguns alunos preferem machado de assis tá vendo essa vírgula de cara aqui depois de outros quando eu coloquei essa vírgula aqui pra marcar o verbo que tá implícito que tá correto eu vou colocar um ponto e vírgula aqui atrás lembra que eu falei pra vocês que fica mais bonitinho então também tá certo tá ó certinho pontinho final beleza tá letra A está totalmente correta adjunta de verbal deslocado coloquei um ponto e vírgula ali né pra marcar porque depois eu ia colocar uma vírgula pra marcar o verbo implícito a pontuação está correta gabarito letra A tá legal tem erro nenhum aí não outra questão vou aumentar aqui só pra ler ó o uso dos dois pontos procede em todas as opções exceto lembra que eu falei pra vocês cuidado em prova com essa palavra né o erro o exceto tá o que tá errado então ele quer aí o erro qual é que tá errado aí com relação a dois pontos ele tá sendo bem específico ele só quer dois pontos então você vai direto lá pros dois pontos ver se tá se tá sendo usado de forma correta porque ele quer incorreto oi Brian letra E letra E perfeito tá ó na letra A fiquem calmos ainda há muitas oportunidades né o que que eu tô fazendo esclarecimento multiplicação por que que eu vou ficar calmo por que que é pra ficar calmo por isso então tá marcado os dois pontos certinho são palavras de Albert Einstein vou introduzir uma citação direta dois pontos abro aspas letra maiúscula perfeito ó para vencer para vencer é necessário somente isto vou te dizer o que é necessário competência e esforço certinho eis os principais problemas nacionais dois pontos vou introduzir uma enumeração desnutrição analfabetismo e má distribuição de renda gente retira essa vírgula aqui tá essa vírgula antes de E não existe tá aí foi erro de digitação agora muitos assistem as aulas atenciosamente outros com total desinteresse gente aqui eu poderia colocar o que no lugar dos dois pontos um ponto e vírgula tá os dois pontos aí não procede tá errado legal o que eu poderia colocar aí como eu já tô marcando depois de outros é é o verbo implícito eu poderia colocar sim um ponto e vírgula dois pontos não então a letra errada é a letra E tá outra questão sentiu o comportamento de Julieta analisou viu suas reações diante de cada farda e compreendeu que ninguém lhe provocava maior emoção para o marinheiro olha gente no período as vírgulas são obrigatórias nos parênteses de número então ele quer saber onde a vírgula é obrigatória onde eu tenho que colocar tá e aí o que vocês acham um dois e três obrigatórias um obrigatório dois de mulher gente é fantástico alguém escreveu aí letra B letra ixi gente tem muita coisa aqui B de bola B de bola perfeito quem falou tem mais sim eu deixa sua voz não é perfeito tá por que gente vou te aumentar aqui pra mim ó sentiu o comportamento de Julieta vírgula né ele sentiu o comportamento de Julieta primeira vírgula da enumeração analisou segunda vírgula da enumeração viu suas reações diante de cada farda e se eu tenho esse aditivo aqui eu não posso colocar vírgula tá então ele é sentiu o comportamento de Julieta analisou viu e compreendeu tá então só um e dois que são obrigatórias a três não é porque eu já tenho é a conjunção aditiva ali e não preciso colocar a vírgula tá mais uma houve erro de colocação de vírgula na alternativa ele quer estar errada ó o que que eu tenho aí eu tenho data isolei lá o local com vírgula então essa tá certa letra E isso por que o braio a letra E não se separa do jeito que tiver perfeito tá ó na letra A eu tenho data né o nome do local isolado na data ah deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui que foi até bom esse exemplo é quando eu tenho endereço cada bloco do meu endereço eu vou marcar por vírgula por exemplo rua direita vírgula mil e duzentos vírgula casa sete vírgula bloco oito vírgula e por aí vai até terminar o endereço tá então cada bloco do teu endereço ele é marcado por vírgula tá então aí também tá certo professor vocativo não entendi a última parte vocativo marcado por vírgula ula a cachorra dinamarquesa da fazenda é preta tem um acustificativo tá certo e como o Brian falou quem acabou de se consagrar campeão olímpico Paulo ele é sujeito desse verbo lembra a primeira regra não separo sujeito de verbo nem de complemento por vírgula tá por nenhum sinal de comparação então certinho aí mais uma questão das alternativas abaixo a sinalha que apresenta uso facultativo de vírgula ele quer a vírgula facultativa qual que é a facultativa aí posso ou não usar gente muito fácil essa por favor letra D letra D D de dado Brian isso Brian olha pra letra D o que que aparece logo de cara ali quando você vai ler a letra D quando quando é o que quando é de verbo é facultativo não quando é o que adverbo de tempo quando é conjunto é conjunção lembra que eu falei pra vocês quando meteu o olho numa conjunção já desconfia isso aqui é uma oração adverbial deslocada e é tá então aí a resposta é letra E aqui aqui é adjunto adverbial vulgar então mas ó essas questões de pontuação eu falo pra vocês tem que ter muito cuidado porque às vezes assim um desvio de atenção até é a questão ó São Paulo local deslocado na data São Paulo cidade metropolitana aposto explicativo tá certo paulista exame sua terra vocativo tá certo quando estou em santa sinto-me bem aí é uma oração subordinada adverbial temporal deslocada vírgula obrigatória e o aqui sim que é vírgula opcional porque é um adjunto adverbial pequeno tá de curta extensão pra gente fechar de acordo com o significado de cada sentença marque a opção que apresenta erro em relação à presença ou ausência de vírgula então ele quer o erro ou por ter vírgula de mais ou por ter vírgula de menos vamos lá Petra tá certa eu que não sou o dono da verdade sei que o senhor está certo isso aí é o que gente aposto aposto não pode ser aposto não por que que não pode ser aposto porque tem não tá explicando que sou eu sim mas vamos lá ótimo quem falou é Marlos aham isso Marlos já decorei sua voz Marlos olha lá deixa eu diminuir aqui pra falar gente tem função de aposto mas não é aposto por que que não posso falar que é aposto alguém me fala agora tem ataque agora pô professora eu acho que tá eu acho que tá falando pronome relativo é oração aê ai braio é isso minha Marlos tem a função de aposto sim tá explicando o termo antecedente eu só não posso dizer que é aposto porque tem um verbo ali dentro então eu tenho que dizer que é uma oração adjetiva explicativa que na verdade tem a mesma função que o aposto tem só que como tem um verbo eu não posso falar falar em aposto aí eu vou falar em oração tá mas tá beleza é só cuidado com isso vocês verifiquem se tem um verbo então aí tá certinho uma oração adjetiva explicativa na letra B Maria foi a pessoa rara que escolheu a casa dos pás certinho não tem que ter vírgula mesmo em lugar nenhum aí tá a neve que é fria congelou a mão daquele homem certo ou errado sim ó a letra E tá certa porque é vocativo Carlos faça logo a solução de Carlos a letra D eu já vou dizer pra vocês que tá certa que é dona Georgina que dedicou-se inteiramente ao trabalho aí eu tenho também uma oração adjetiva explicativa a letra C gente tá errada por quê? aqui que oração que eu tenho ali? a neve que é fria congelou a mão daquele homem esse que é fria que oração que eu tenho ali? adjetiva explicativa? não não é explicativa que se fosse explicativa teria que vir entre vírgula o examinador colocou uma restritiva só que essa oração não pode ser restritiva por quê? tem neve quente? não então obrigatoriamente eu teria que ter vírgula ali eu teria que ter a neve vírgula que é fria vírgula congelou a mão daquele homem ela só pode funcionar como oração adjetiva explicativa porque quando eu crio uma restrição eu crio dois blocos né então eu teria a neve fria e a neve quente só que não existe neve quente então eu obrigatoriamente teria que ter vírgulas então essa aí que tá errada ela deveria vir grafada com vírgulas depois olhem com calma essa questão tá e qualquer dúvida a gente vocês perguntam de novo na aula que vem tá doutora a letra C teria a mesma ideia da A que o Marlos falou seria tipo um aposto só que tem um verbo dentro sim toda oração adjetiva ela explicativa no caso tá a explicativa ela ela tem essa função né de justamente do aposto explicativo só que eu não posso chamar de aposto porque ela vem com o verbo aí eu chamo de oração adjetivo explicativo tá legal gente olha estudem a semana que vem a gente vai fazer um simulado igualzinho aquele outro as regras eu vou melhorar um pouco as regras pra gente ter a participação de mais gente né eu quero que mais gente participe porque assim eu sei que tem gente que é mais tímido né não gosta muito de falar e tal o importante é assistir as aulas lógico mas quanto mais gente participar fica mais legal pra todo mundo então eu quero que vocês deem uma estudada no conteúdo todo tá semana que vem eu vou anotar essas dúvidas que eu tenho com relação ao conteúdo pra tirar com vocês tá que aí eu já deixo anotadinho fica melhor pra gente não ter tempo e estudem durante a semana porque eu quero que vocês gabaritem no simulado tá vou pegar pesado não vou colocar uma questão fácil não primeiro falar umas questõezinhas mais ou menos meio realzinha porque tava né a gente tava se conhecendo e tal agora vocês já sabem que eu sou do mal mesmo eu vou colocar um simulado bem pesado tá então vocês estudem tudo o que a gente viu o que vocês viram antes de ter aula comigo tá é e aí a gente também vai ter uma premiação tá legal então semana que vem a gente se vê estudem estudem todo o conteúdo tá legal e o que mais alguém quer perguntar mais alguma coisa quer falar mais alguma coisa não bota atenção de substantivo por favor não boto claro que eu vou colocar vocês não ficaram de estudar em casa que vocês me prometeram que iam estudar vou colocar agora vou colocar metade do simulado vocês não estudaram né deixa eu te falar eu vou ter que ir pra caixinha pra pegar vocês na porta do curso a matéria é muito fácil essa de substantivo ah é muito fácil então tá bom o que tá com que eu faço né não gente eu vou colocar algumas questões eu vou colocar todas né eu vou é o que eu falei pra vocês eu vou priorizar é questões eu vou olhar o conteúdo o conteúdo que eu coloquei no outro simulado e vou priorizar os conteúdos que eu não coloquei mas é óbvio que também vou colocar umas questões mais pesadinhas pra vocês verem que vocês têm que estudar tá legal gente olha eu não preparo aluno pra não gabaritar a prova que eu fiz tá a não ser que óbvio é um trabalho em conjunto sou eu com vocês vocês têm que também correr atrás tá mas o meu aluno vai lá pra prova pra gabaritar o português eu não quero aluno ir lá pra ficar enrolando não eu quero a vaga eu quero vocês lá eu quero a foto de farda eu quero o mundo tá legal e vocês têm que querer também porque eu querer sozinha não adianta né não tem graça eu que vou estar lá na hora escrevendo com a caneta na mão são vocês eu posso estar até em pensamento acho que quem vai estar lá fazendo a prova é o dia de vocês gente e ele não tem reprise não tá não tem bis não é aquele dia lá vocês têm que chegar lá e passar beleza tá então também vai ter premiação tá legal eu só não sei o que vai ser ainda semana que vem eu penso vou checar minhas finanças para ver o que eu conseguirei dar de prêmio tá e vamos rezar pra esse troço passar logo né gente fiquem em casa estudem tá legal e vou encerrar tá bom beijo Igor beijo Marlos Brian tem mais gente aí né não consigo ver o nome do Antônio também tá aí tá eu imagino que eu imagino nunca falo nome de todo mundo né Brian Igor Macedo Ryan falei direito não Juliana vou encerrar então tá querida tá ótimo professora obrigado eu vou encerrar o que você tomou na semana passada sim tá eu mando no PDF pra você então tá bom ok tá obrigada gente obrigada a você até segunda-feira obrigada Juliana beijinho tchau 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 gente estuda hein gente beijo tchau 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 Obrigado.